Eu tô preocupada, minha filha não tá falando direito. Certo, e quantos anos tem essa princesa? Três anos. Três? Quer ver, filha? Fala a palavra, Lepipe. Pipe. Minha senhora, nem eu sei falar a palavra. Imagina uma criança de três anos. E a criança chupa bico ou chupeta? Não. Até porque ela tem o dedo pra chupar, né? Lembra que você não chupa bico, filho? Mamãe, eu quero bico. Esse aparelho aqui tá estragado, eu não tô ouvindo nada. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nossa, e a senhora já trocou a bateria dele? Não, a minha voz tá cada vez mais rouca. E a senhora fuma? Não, eu nunca fumei. Imagina se fumasse, né? Paralelipipipipi... Paralelipipipipipipi... Pararalura. Pararalura. Pararalura.